E aí, censuradas! Hoje eu trouxe mais um presente pra vocês, tá? Eu trouxe um compilado de todas as novelas com personagens lésbicas que eu já falei aqui no canal desde o início, lá em 2016, tá? São quase 30 novelas, eu sei que vocês amam esse tema, então já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho porque vai ter vídeo novo com esse tema sobre outras coisas, sobre filmes, webséries, enfim, sobre tudo que a gente fala aqui no canal. Até aplicativos mesmo de paquera, que eu sempre falo vários. Vou colocar tudo em um vídeo só e eu sei que vocês gostam. Inclusive, alguns dias atrás eu fiz um vídeo falando quase 100 séries com personagens lésbicas. Então, se você não viu, o link vai estar aqui no card e na descrição. Assim que terminar esse aqui, você corre lá, já deixa o seu like lá também, comenta bastante, mas assim, sabe como é o YouTube, né? Por mais que vocês façam tudo certinho, ele às vezes acorda de mau humor e decide que não vai falar pra ninguém que tem vídeo novo. Então não custa nada, sempre dá uma passada por aqui. Tem vídeo toda terça, quinta e sábado, sem exceção, tá? Então apareçam por aqui toda terça, quinta e sábado, 10 da noite, pra gente se encontrar, beleza? Bom, agora vamos lá! Bom, eu vou começar pelas novelas que são em outro idioma e no final eu passo pra aquelas que vocês podem assistir em português, tá bom? Vamos lá! Seis irmãs, The Richman's Daughter Emmerdale Neighbors Coronation Street Ferbotene Liebe 100 Dias para Namorarse Gute Zeitin Schlate Zeitin Laike La Legenda Guiding Light Las Trampas del Deseo Las Estrejas Sos Mi Hombre Las Aparicio Perdona Nuestros Pecados Agora vamos para as novelas em português? Podia Acabar o Mundo Vale Tudo Mulheres Apaixonadas Amor e Revolução Em Família Jogo Duplo Mar Salgado Verdades Secretas Segundo o Sol Valor da Vida Água de Mar Bom, essas foram todas as novelas que eu já falei aqui no canal Espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem se aprofundar mais na história da novela Saber como é que é antes de assistir Saber qual o romance lésbico Se você realmente gosta do estilo Vai aqui na descrição Que eu vou deixar o link da playlist com cada videozinho de novela que eu já fiz aqui, tá bom? Antes de ir embora, não esquece de deixar o seu like e comentar aqui embaixo Qual novela que eu ainda não falei aqui e vocês querem que eu traga E também qual dessas novelas que eu já falei hoje e que vocês gostam pra caramba Que vocês acompanham sempre Ah, e também não se esquece de me seguir no Instagram, tá? Que é o Vic Fechini Eu sempre aviso lá quando tem vídeo novo Coloco o link também E se puder se inscreve no meu outro canal Que é o Vic Fechini Atriz, tá bom? Um beijo e até logo Tchau 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 Tchau